Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho do nosso domingo da hashtag Lucrando com as sobras que você tem no domingo, abençoado por Deus. Hoje, lindez, eu vim te mostrar o tapete, gente. Ai, tá muito lindo! Nosso tapetinho Gabi, que já tem videoaula aqui no nosso canal. Já vou te mostrar aqui as cores disponíveis que eu usei aqui pra fazer esse tapetinho. Mas antes, eu vou te convidar, é novo, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha aí com uma amiga e com um amigo. Vou pedir pra também, depois que você assistir aqui o meu vídeo, ir lá no canal da Polly pra ver a produção da Polly. E também vou agradecer as meninas do nosso grupo Lucrando com as sobras que fizeram um tapetinho Gabi. Gente, um mais lindo que o outro. Então fica até o final desse videozinho que você vai ter várias inspirações, que às vezes você tem sobrinha aí disponível na sua casa e você não tem ideia de como utilizar. E tem, gente, muita combinação linda aqui do nosso tapetinho Gabi. Então aproveita e já faz o seu. Lembrando que eu vou deixar na descrição aqui do nosso vídeo a videoaula do nosso tapetinho Gabi. E as cores que eu usei aqui, gente, foi sobrinhas de outros trabalhos. A única que eu abri o cone, né, que eu mostrei pra vocês, pra quem me acompanha lá no meu outro canal, no Dicas da Rafa, até mostrei pra vocês que eu tinha comprado esse cone aqui por R$11,50. Gente, não me contive e precisava usar essa corzinha aqui, né? Quem nunca compra um barbante novo já quer correr pra produzir. Ai, gente, sou dessas. Aí eu fiz ali as florzinhas. E lembrando que tem passo a passo da base aqui da florzinha, tem o nosso tapetinho Gabi também. Então eu usei essa cor lindona aqui, gente. Tá realmente a cor real aí pra vocês. Os cachorros aqui dos vizinhos estão tudo atacados. Ó, foi essa cor aqui que eu usei. Também esse vinho, acredito que seja um vinho, ó, de outro trabalhinho, outra sobra. E essa corzinha aqui também, gente, que é um beijinho. Ai, eu não tenho... É no que barato? Não tem o nome. Então eu não sei estar falando aqui pra vocês que cor é essa aqui. Eu tava arrematando agora, e a minha mão tá até cheia de cola, que eu tava arrematando pra mostrar aqui pra vocês. Já vou mostrar, vou falar o peso, a medida, o preço que eu vou estar vendendo aqui na minha região. Olha, lindeza, o resultado do nosso tapetinho Gabi, gente. Tô investindo bastante nessas cores aqui como beijinho, né? As clientes estão gostando, graças a Deus. E olha esse bico de acabamento. Que lindão que ficou aqui no nosso tapetinho Gabi. Me deixa aqui nos comentários o que você achou aqui desse tapetinho. Gente, ele fica certinho, certinho no chão, tá? Agora eu vou falar pra vocês o peso. E, gente, a medida que ficou o nosso tapetinho... É uma dessas. Veja isso, amor. A medida que ficou o nosso tapetinho Gabi, gente, ficou 72 centímetros por 52 centímetros. Então eu achei que ficou um tamanho muito, muito bom aqui do nosso tapetinho Gabi. E ele ficou pesando, gente, achei que ficou bem levinho. Ficou pesando, ó, 308 gramas de barbante. Olha que lindo, gente! E agora eu vou deixar pra vocês aqui no finalzinho do nosso vídeo os tapetinhos da lindeza lá do nosso grupo Lucrando com as Sobras, que foi o desafio desse mês. Eu espero muito que você se inspire, que você faça aí o seu tapetinho na sua casa, que eu vou ficar muito feliz. E também vou pedir, se você puder, compartilhar aqui o tapetinho Gabi com bastante amigas de vocês nos grupos. Eu vou agradecer de todo o meu coração. Lembrando que eu vou deixar a videoaula aqui na descrição. E o preço, gente, que eu vou estar vendendo, né? Eu tava me esquecendo aqui. O tapetinho Gabi lindeza. Eu estou vendendo aqui a 35 reais. Oi, amor! Mas lembrando que o preço sempre vai variar de região pra região, de quantos que você paga aí no seu material. Então o videozinho de hoje foi esse. Fique aí com os tapetinhos, inspirações das lindezas do nosso grupo. Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Deus! Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Um beijo no seu coração, que você tenha um domingo abençoado por Deus. E aí